Oh, sensacional, meio do hip hop em 2018 com ela A fenomenal, a diva do Black Music, Tricarrizo Pera aí, gostou? Compartilha, comenta e se inscreve no canal É isso aí, G Rapspuri na sintonia Acabou de fazer o show, o show tá da hora, então vocês tem que assistir Tricarrizo, Beatbox e o novo DJ aqui Gere, então vamo lá Vamo lá, Drica, Fernandinho e Gere Salve, salve Drica Rizzo acabou de lançar um clipe novo aí, somente uma canção nova acessada lá Gere também tem um monte de projeto bacana aí Siga arroba BBX Fernandinho e arroba Drica Rizzo no Instagram Você vai saber tudo o que tá acontecendo na vida dessa galera, valeu? Ok, é isso aí Drica, sucesso! O que não te faz feliz, ainda é tempo de mudar Se levante, corre atrás do que sempre quis, não deixe de amanhã Se deixe a prazer, o pai só atrasa do que chegar De manhã, de manhã, de manhã, o sol vem pra brilhar O homem não volta Só vale o que plantar Falo sério, força ao superar E não deixa ninguém te iludir Pelo certo, a vida tá assim Sem tropeços pra chegar Põe a cara, põe a cara, põe a cara E a menino, fala que o resto se cala Põe a cara, põe a cara, põe a cara, põe a cara E vai se choca, agora não é hora de voltar A vida é muito louco então E as pessoas ficaram pra nem estar E a sua vocação Com o cabelo e a frustração Tudo frio é sem razão Fica tipo que eu assim Não te acende um bom trem A paz não é você então Pra quem desacredita Pra virar os frutos dessa vida Mostrar seu lugar Pra quem desacredita Pra virar os frutos dessa vida Mostrar seu lugar E se preocupar muito com o dinheiro aí Olha onde indica que é que tem Gente em cima Todo o dinheiro vai bem Quem tava indo e agora voltou Os que tava indo e agora saltou Olha onde indica que é que tem Gente em cima Todo o dinheiro vai bem Quem tava indo e agora voltou Os que tava indo e agora voltou Engraçadinho Pera, pere, pane Quero chegar agora Me contar os planos Não se engane Com a grana você pode cair Isso eu não quero pra mim Quando não falta se liga Não me ilude Siga em frente meu caminho Sem alterar o rumo Tune por dinheiro A sua casa tava Quis ganhar o mundo E acabou vendendo a alma Em que eu sei Nem adianta tramar Em que eu já gosto do mar Quem nessa tranca Viva em barra Vem pra cima Acompanha a minha estrada A voz tá cala E gole o pó da minha caminhada É muita sorte o que ela tem Ela tem que tá dando pra alguém Sorte é trabalho, acredita Pra mim nunca foi fácil Eu te digo que eu não peguei atalho Te vi ver, tá te ligando Te vi ação, te vi mano Te vi riso, te vi choro Quem é que vai falar? Pega o meu sorriso Sorrinha, riso Eu vou na contramão Eu faço o que eu acredito Eu tenho que gostar Posso te provar Que a luz do meu cara O meu Deus tem que gostar Faça, faça, faça Cala, faça, faça Desse tipo que só arrasta Eu vou te matar o pique Não preparo o pique Eu vou te matar o pique Eu vou te matar o pique Eu vou te matar o pique Tem dinheiro, eu acho muito bom Mas não vai ter labrana Não se move meu flow Olha o pique De repente Em cima de todo o dinheiro Vai e vem O que tava indo e agora Vou e vou O que tá indo para rir O que agora saltou Olha onde fica É que tem Gente se matando O que eu vou te matar o pique Vai e vem O que tava indo e agora Vou e vou O que tá indo para rir O que agora saltou Fernandinho Beatbox 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 Fernandinho Beatbox